E aí gente, olha só para essa delícia, eu quero compartilhar com vocês a receita de iogurte grego, gente, que fica maravilhoso, saudável, quer aprender? Segue o vídeo aí, bora lá para a nossa receita. Nessa panela aqui eu tenho 1 litro de leite de roça fervido e vou acrescentar uma caixa de leite de mercado. Esse leite que eu estou usando aqui de caixinha é o integral. Vai ficar na temperatura ideal para nós fazermos o nosso iogurte. Eu vou usar aqui dois potes de iogurte natural, tem 170 ml cada um deles. Vamos adicionar ao nosso leite morno. Dar aquela raspadinha básica e vamos dar uma mexida para integrar todo o leite com o nosso iogurte. Mexa bem, pessoal! Agora vamos transferir para uma tigela com tampa. Vamos dar outra misturadinha aqui, básica, bem mexidinho. Vamos colocar um plástico filme, colocar a tampa, deixar tudo bem vedadinho e vamos forrar uma toalha, pessoal. Vamos guardar dentro do forno, desligado, pessoal, por 12 horas. Passado aí este tempo, olha só, gente, para esse iogurte. Olha só! Gente, que coisa mais linda! Olha, nesse momento você pode tirar, gente, aquela muda para você fazer o seu próximo iogurte. Eu já garanti a minha. Olha aqui, vou guardar. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma peneira, forrar um pano limpinho e vamos colocar todo o nosso iogurte dentro. Eu estou usando aqui, ó, um escorredor de arroz, tá? Por baixo tem uma tigela onde vai cair todo o soro. Olha só quanto que deu, gente! Agora isso aqui vai ser tampado e nós vamos levar para a geladeira por 12 horas. E olha só, gente, a quantidade de soro que já caiu. Você vai tirando, tá? Depois você vai tirando, porque ele vai chegar até o limite ali. Você vai tirando e jogando fora. Ou você pode usar para fazer bolo. Eu vou colocar aí no canal uma receita de bolo feita com soro. Olha só, gente, passadas as 12 horas, nós estamos aqui com o nosso iogurte grego. Olha que iogurte maravilhoso! Olha isso, gente! Olha a consistência desse iogurte, olha! Pode virar a colher que ele não cai, olha! E é maravilhoso, super saudável, pessoal! E agora nós vamos colocar em uma tigela para guardar. Esse iogurte, gente, ele pode ser guardado por uns 5 dias, tá? Que ele não estraga. Olha só quanto iogurte grego que deu, gente! Agora vamos lá, né? Preparar aquele iogurte para mim. Bem caprichado, porque eu mereço, né, pessoal? Você pode estar acrescentando aí granola, frutas, mel. E olha só, gente, que delícia! Maravilhoso, super saudável, gente! E deu bastante, ó! Ficou cremoso! E essa é a nossa receitinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha, se inscreva! E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Beijos! Tchau!